Então pessoal, o polão está puxando a carretinha, vou encher o tanque do carro agora Até o momento já pegou aqui, 22 litros, vou pegar uns 30 litros por baixo O que é que eu vou mostrar para vocês é a questão do consumo do polo puxando o quadro Porque o quadro tem 250 kg, mais uns 200 kg da carretinha mais ou menos Em torno de 500 kg mais ou menos puxando tudo E o carro com tanque cheio, o quadro segue com tanque cheio E é isso aí, eu estou muito feliz, mais uma conquista que a gente alcança lutando, batalhando E é isso aí, fechou? Então no decorrer da estrada, não tem como andar em alta velocidade, questão de segurança da gente mesmo Vou andando devagarinho Deixa eu ver quantos litros pegou, pegou 30, o carro foi mais que 10 Aí está no automático da filé Pegou 36, eu já rodei mais de 400 km com esse carro depois que enchi o tanque E está aí, vamos fazer o pagamento aqui agora E aí no decorrer da estrada, vou mostrando para vocês como é que está se comportando o carro Fechou? Acompanha, deixa o like que isso aí é muito importante para a gente Valeu! Então pessoal, deixa eu ajeitar aqui Botar um pouquinho aí embaixo, beleza? Está piscando, está gravando Então assim pessoal Vídeos aí em movimento rolando O intuito do vídeo é o que? É mostrar para vocês como é que o carro está se comportando Puxando a carretinha Eu não cheguei a fazer as contas ali, mas eu rodei muito mais de 400 km Acho que foi 420, 430, não me recordo bem Com 36 litros de combustível Então dá muito mais que 10 na cidade Lembrando que agora a última quilometragem eu peguei um pouco de estrada Estou aqui na estrada seguindo para a casa da praia Então é uma média muito boa Sempre com o ar-condicionado ligado Lembrando que um trecho desse foi puxando a carretinha aqui Com peso, enfim Aí o que eu vou fazer? Vou rodar até a casa da praia Ou então até antes Dependendo do preço do combustível lá na frente Eu rodo Chega lá, eu encho o tanque de novo E aí a gente vai fazer exatamente O cálculo do carro Com esse peso Então vai ficar bem interessante Tem um carro aqui atrás de mim Eu vou deixar ele passar Ele deixou passar Beleza Vamos ver se os policiais vão me parar aqui Porque sempre eles param a gente Apesar que hoje Ainda mais que hoje é sexta, né? Sexta-feira sim Eles trabalham mesmo Porque o fluxo de carro é maior Mas não tem policial aqui Enfim E dependendo deles me pararem ou não Tá tudo certo Se o carretinha tá emplacado Pessoal, o emplacamento dessa carretinha É muito barato É tipo uns 130 reais É porque só tem o licenciamento Não tem IPVA Então É muito em conta Aí eu vou ver o emplacamento O emplacamento da caminhonete Da Maroc A tabela VIP da Maroc É 300 mil reais Geralmente 3% Geralmente não É 3% o valor Do emplacamento 7 mil e cacetada Eu acho um absurdo O valor do emplacamento Aí você vai ver os carros Nos Estados Unidos O IPVA é pelo peso do carro Totalmente diferente Aqui no Brasil não É 3% do valor venal Isso é um roubo Mas fazer o que a gente é roubado o tempo todo Vou fazer um vídeo explicativo Do quadriciclo O que fizeram comigo O pessoal pensava que o pós-venda Da Volkswagen era ruim Mas o da Honda Motors Não tenho nem palavras para descrever O tratamento que tiveram comigo O que fizeram comigo em relação a esse quadriciclo Até o frete Do quadriciclo Eles me cobraram Eu queria me cobrar Mais de 1.300 reais de frete E o engraçado é que Quando vem o quadriciclo Quando esse quadriciclo vem Ele é classificado na Na categoria de alta cilindrada Então não vem só ele Vem esse Veio esse Veio dois quadriciclos Veio as outras motos De alta cilindrada E só desse quadriciclo Me cobraram 1.300 reais de frete Depois que eu briguei muito lá Literalmente Baixaram para 900 reais Um absurdo E não queria dividir E se dividissem entrar juros Depois de muita conversa lá Vai lá Vem cá Dividiram sem juros E pela péssima vontade deles Ainda falaram Se você não quiser pagar Não tem problema não Você deixa o quadriciclo Que outra pessoa vem e compra E falaram assim mesmo É aquele literalmente Você já comprou Se foda Literalmente Aí saiu o que eles fizeram Entendeu Mas vida que segue Vamos ver como é que está O preço dos combustíveis Lá na frente Tá E aí Eu volto com vocês E aí vou mostrar para vocês Exatamente o consumo do polo É Na estrada puxando a carretinha Fechou? Vou passar para a direita Aqui que tem um carro aqui atrás Deixa o like Inscreve-se E acompanha a gente aí Valeu 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 É pessoal Os policiais me pararam aqui Fizeram toda a abordagem No padrão de sempre Como tem que ser Eu estava sem Documento do carro Na mão Mas estava No celular Então 100% Sem problema nenhum Carretinha No padrão de sempre E Tudo certo Tá Sem problema nenhum Então é isso aí Tem que ser nesse padrão de sempre mesmo Tem que parar Tem que abordar Para ver como é que está Se tiver alguma coisa de regular Tem que ir para cima mesmo Não tem jeito Tá Então é isso aí Aproveitei e conferi a amarração Está tudo ok E agora Só paro lá no destino Beleza Chegando lá na estrada de chão Eu volto com vocês aí Eu não vou abastecer Porque o carro está com o tanque Bem cheio ainda Desde quando eu abasteci Rodei só 60km Então não há necessidade De eu encher o tanque de novo Tá É Como é que eu digo Vou rodar com o carro E tal E quando eu retornar Na segunda-feira Vocês vão ver Já vai ser outro dia E aí vocês vão ver Como é que o carro se comportou Beleza Vamos acompanhando aí Valeu Então pessoal É o seguinte É O polão Veio fazendo aqui 12.5 Né Desde a partida E desde o abastecimento 12.3 Certo No computador de bordo Tá Então Para não demorar muito Para soltar o vídeo Vou fazer Vou finalizar esse vídeo Por aqui Tá Vamos rodar até ali na frente Para a gente ver Como é que está aí A questão da carretinha Puxando e tal Para vocês darem uma olhada E eu achei que o carro Veio se comportando muito bem Né Apesar que Só tá eu no carro Sozinho O carro não tá pesado Por dentro Lógico que tem algumas coisas aqui Algumas coisas que eu sempre trago É É Como é que eu posso dizer Como é que eu posso dizer Carretinha veio Aí atrás Lógico Peso Amarrada Tudo certinho Apesar que Eu dei um confere Na amarração Parei né Umas três vezes Duas vezes A fita tinha soltado Mas como eu coloquei Quatro fitas Essas duas fitas Da frente São Com capacidade De quatro De duas toneladas cada E as Que estão atrás Se eu não me engano Ou é de quatrocentos Ou é de seiscentos Quilos cada Então aí Segurança não quer demais Então a gente tem que estar Prezando sempre Por segurança Então Em relação a A segurança aí Na carretinha Tá bem seguro E sempre Observando como é que tá As amarrações Porque com a trepidação Balança Existe a possibilidade De soltar Isso é normal Tá Então Passar dessa ponte aqui E vou mostrar pra vocês Como é que tá É A carretinha aí Daqui eu consigo ver Quando solta Isso aqui Quando enche de água É tenso Não passa nem carro Então Época de chuva Aqui é complicado Então vamos passar Da ponte aqui Pessoal E vamos mostrar Pra vocês aí Mas assim pessoal Como o carro Veio puxando a carretinha Querendo ou não É Desgasta um pouco O carro vem pesado É Você tem que estar Sempre atento A tudo Se a gente já é atento Se você já é atento Já tem que estar Com atenção Dez vezes mais Porque qualquer coisinha Posso ser que aconteça Alguma coisa Perigosa Enfim Mostrar pra vocês Aqui A questão do rio Esse rio Quando enche Transborda Praticamente Então vou encostar Aqui na frente Pra mostrar pra vocês Esses buracos É Tenso Vou encostar aqui Pra vocês darem Uma olhada Como é que tá aqui Então pessoal Aí Vamos dar uma olhadinha Essas fitas Maiores Aqui São Duas toneladas Cada Tá O quadriciclo Pesa 250 quilos Tá Essas fitas Daqui Olha como tá solto Já Mas Como já tá próximo É tranquilo Deixa eu dar Mais um ajuste Aqui Pera Vou botar a câmera Na cabeça Tá A câmera Na cabeça E aí Eu consigo Ajustar Ela Aqui Porque quando a gente Ajustando De um lado E ela Folgando Do outro Normal Mas graças a Deus A gente já tá próximo Aqui já Já quebra o galho E aqui Vou dar um lubrificado Nessas cintas Pra Ficar Ficar 100% A quantidade De graxa Que tem aqui Porque o quadriciclo Nem uso Tem Daqui a pouco Fazer um rio Tirar isso aqui E aqui Pessoal A gente tem que colocar Colocou esse parafuso Corrente Cadeado Tá Então assim A viatura Tá aí Certo E é isso aí Pessoal Se vocês gostaram Deixa o like Consumo do pó Leveu puxando 12.5 No computador de bordo Se gostou Deixa o like Se você não gostou Escreve nos comentários O que você quer Fechou? E é isso aí Próximo vídeo Tá de chão Na praia Vamos embora Tô muito feliz Não tem nem o que falar Arrasta pra cima Sem palavras Valeu Vamos ver o próximo vídeo Abraços